Oi, 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 arteira! Bom dia! Tudo bem com você? Boa tarde, boa noite. Aqui é bom dia mesmo, tá? Bom dia com café, cafezinho da dona Rosana. Pode ser que seja boa tarde pra você, pode ser que seja boa noite, pode ser que você veja esse vídeo depois. Vídeo 239 do nosso desafio. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre lucro, tá? Como você define o seu lucro, tá? A importância do lucro pro seu dia a dia e a longo parazo, né? A importância de você ter lucro no seu artesanato, né? E por quê, né? E o que fazer, né? Qual o objetivo do lucro? Pra que serve o lucro, tá? E aí é uma dúvida recorrente, né? Como eu defino o meu lucro? Se tem que ser o mesmo valor de lucro pra todas as peças, tá? Não existe uma regra de valor fixo pra todas as peças, tá? O lucro realmente quem define é você que produz, é você que define qual o percentual de lucro que você vai colocar sobre o valor total, tá? Mas é importante que pra isso você faça o processo de precificação, tá? O lucro não é você... Você colocar ali quanto você gastou de material e colocar uma porcentagem em cima, tá? Porque existem outros fatores que fazem parte do processo de precificação, tá? Então, você não define o valor, de um modo geral, né? Você não define o valor do seu artesanato só na base de material, tá? Existem outras coisas aí. Eu falo isso numa aula gratuita, se você quiser assistir, se você tem dúvidas sobre esse assunto. Aqui no Nabil, se você está no Instagram, no YouTube, eu sempre deixo um link dessa aula e com essa aula você vai conseguir realmente tirar dúvidas, tá? Sobre tudo que faz parte do processo de precificação, tá? E o lucro é essencial. Se você não trabalha com lucro, você não tem projeção e você literalmente trabalha pra pagar contas, né? Pra você fazer a sua retirada pessoal e pagar o seu investimento com material e pronto, né? Você não consegue ir além disso. Você não consegue investir em outras coisas. Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo, tá? Então, quanto eu devo pôr de lucro aí em cada peça? Existe um valor mínimo, existe um valor padrão e não, tá? O seu lucro, o primeiro ponto é que assim, o seu lucro ele precisa ser condizente com a sua entrega, tá? Eu penso que quanto mais diferenciação eu entrego no meu trabalho, mais lucro eu consigo ter sobre ele, né? Porque quando você constrói a sua identidade, quando você cria algo que a maioria das pessoas não fazem, né? Que não é algo comum, né? Hoje é normal você ver muitas pessoas fazendo coisas muito parecidas. E aí, o que que acontece? Acontece uma guerra de preço, né? Fica essa disputa pelo mais barato e aí dificilmente você vai conseguir ter um lucro muito alto. Porque não existe essa diferenciação, tá? Eu, Charlene, busco isso diariamente quando eu vou construir qualquer peça. Eu gosto de trabalhar com peças únicas, né? Quando eu crio uma peça única que não vai ser mais vendida, que dificilmente vou reproduzir uma peça parecida ou similar a ela, isso permite que eu coloque um lucro mais alto nessa minha peça. Ou seja, só você vai ter isso. Ninguém tem uma peça igual você tem. Isso são só pontos que eu preciso abordar, tá? Não necessariamente só pra peças únicas, tá? Eu tô falando, colocando aqui pontos que me permitem trabalhar um lucro maior, tá? Então, diferenciação, acabamento, os detalhes que você aplica. Agora, quando você trabalha realmente da forma que a maioria trabalha, dificilmente você vai, você pode sim colocar um lucro mais alto, tá? Mas dificilmente você vai conseguir manter isso porque essa diferenciação acaba não permitindo isso, né? Você vai encontrar muitas pessoas fazendo a mesma coisa e fica essa guerra por preço e um trabalho sem valor, tá? Então, quando você busca essa diferenciação, a margem de lucro cada vez mais alta fica muito mais fácil de você conseguir incluir isso no processo de precificação, tá? Outro ponto importante, tá? Algumas peças, elas têm um custo de produção muito baixo. Ou seja, são peças que você faz rapidamente, tá? O custo com o material é um custo baixo também. Então, essas peças permitem que você realmente tenha um lucro maior, né? Você não precisa necessariamente colocar um lucro aí de 15%, 20%, 30% em todas as peças, tá? Então, é importante você ter esse time, né? Essas peças que eu tenho um custo de produção mais baixo, faço de uma forma, né? É uma produção mais ágil aí. E eu produzo muitas peças dessas aí em um dia, em quatro horas. Eu faço várias dessas peças. Eu consigo trabalhar uma margem de lucro muito maior, tá? Outro ponto importante, tá? Sempre que você for trabalhar com a margem de lucro, é importante que você lembre sempre que hoje em dia, a maioria das vendas, né? As pessoas, elas compram com você e elas pagam com o cartão de crédito, tá? Então, se você coloca uma margem de lucro muito baixa e essa pessoa paga com o cartão de crédito, o que que acontece? Você acaba perdendo maior parte do seu lucro ou realmente todo o seu lucro, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui pra você, tá? Vamos supor que eu fiz todo o meu processo de precificação, tá? E aí, essa peça deu R$20, deu R$20, e aí eu vou e coloco lá 20% de lucro, tá? 20% de R$20 vai dar R$22, aí. Então, seria R$2 de lucro, tá? É isso? É 10% seria... R$24, desculpa. 10% é R$2, 20% é R$4. Então, R$24 de lucro, tá? R$4 de lucro. R$20 com R$20 de lucro. Então, o meu lucro, o lucro, tá? Seria de R$4. Então, vamos supor que a minha cliente pagou com o cartão de crédito. E a taxa do cartão é de 15%. Tô jogando números, tá? E aí, o meu lucro seria só de 5%. Então, quando eu vou colocar o lucro, eu já tenho que pensar nessas possíveis taxas, que é numa proporção muito grande, tá? Então, é de 30% aí pra cima, pelo menos. No mínimo, 30%. No mínimo. Menos que isso, eu não coloco de lucro, tá? Porque, realmente, você vai ficar com uma margem muito baixa, tá? Agora, o lucro. O que é o lucro? O lucro é seu? Não, tá? O seu é o prolabore. E a gente pode falar sobre isso em outros momentos aí. Em outro vídeo, eu posso abordar esse assunto. E eu falo sobre isso nessa aula gratuita de precificação, tá? De forma detalhada. Inclusive, essa questão do lucro também. Assiste a aula que você vai amar e tirar muitas dúvidas mesmo, tá? O lucro, ele não é pra você. Ele é pro seu negócio, tá? É o lucro que vai possibilitar você investir em equipamentos, talvez investir em um estoque de material, caso você queira fazer isso. Investir em cursos de especialização, de desenvolvimento, tá? Então, o lucro, ele é importante pro seu dia a dia. O lucro, ele é importante a longo prazo, tá? Então, o lucro, você fez o seu processo de precificação, você consegue segmentar aí tudo que faz parte do valor do seu artesanato. Então, do total, do 100% total, vamos supor que 30% seja lucro, 40% seja de material e os outros 30% de despesas fixas, tá? Um exemplo aí. Então, não é fiz o processo de precificação e o lucro é o meu, não. O seu é o prolabore, né? O prolabore é o seu salário que você define aí pra encontrar o valor da sua hora, tá bom? Então, o lucro, ele precisa ficar reservado. Pra você se projetar pra fazer futuros investimentos aí em você como profissional, porque é importante você cuidar do seu desenvolvimento, tá? E pra você conseguir investir em coisas de um modo geral aí pro crescimento do seu ateliê. Se realmente é isso que você quer, você não pode ignorar o lucro do seu processo de precificação, tá? Eu espero que eu tenha ajudado você com o vídeo de hoje. Se ele foi importante pra você, deixa o seu comentário aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode deixar aqui no comentário também. Mas, se você assistir a aula de precificação, o link está na bio aqui no Instagram, se você está no YouTube aqui, você encontra no Facebook a mesma coisa, tá? Você vai tirar todas as dúvidas e no final do vídeo você tem a oportunidade de adquirir o nosso curso de precificação. E a nossa queridinha das artesãs, aí mais de mil alunas, já trabalham com a nossa calculadora de preço e ela vai facilitar esse processo de precificação. E ela vai te mostrar ali realmente quanto é o seu proabore, quanto é o seu lucro, tudo tim-tim por tim-tim. Combinado, arteira? Então, é isso. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.